Olá, estamos de volta com o repórter NBR com as notícias do governo federal. Vamos direto ao Palácio do Planalto conversar mais uma vez com Paola de Horta, que tem as informações para a gente. Paola. Olá, tomaram posse agora há pouco os dirigentes de cinco instituições. Na Petrobras, Pedro Parente, no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, Ernesto Lozardo. No Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Maria Silvia Bastos e na Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi. Durante o discurso de posse, o presidente Michel Temer disse que as áreas da saúde e da educação não serão prejudicadas no novo governo. Devo até dizer que em menos de 20 dias, de vez em quando eu vejo o noticiário, e a impressão que eu tenho é que já estou com 3 ou 4 anos de governo. Mas o que eu quero dizer é que em menos de 20 dias, hoje é o 19º, vejam que eu conto dia a dia, já pudemos apresentar ao país uma agenda positiva de reconstrução nacional. Reduzimos a estrutura da administração pública, de modo a torná-la mais ágil e eficiente. Obtivemos no Congresso, depois de longa discussão, a aprovação da nova meta fiscal. E estamos caminhando também ao Congresso, projeto que limita despesas, estabelecendo um teto para os gastos públicos. Aqui, devo dizer, aquilo que em momentos de dificuldades se diz, nós teremos sacrifícios. Agora, quero registrar, para não haver exploração, no sentido contrário, que, sem embargo, da redução ou da limitação das despesas, os percentuais referentes à saúde e à educação não serão modificados. E vamos conhecer agora o perfil desses cinco novos dirigentes que tomaram posse hoje no Palácio do Planalto. BNDES Para o cargo de presidente do BNDES, assume a economista Maria Silvia Bastos Marques. Como administradora pública, ela já foi diretora no próprio BNDES e presidiu a Companhia Siderúrgica Nacional, além de ter sido secretária da Fazenda Nacional no Rio de Janeiro. Banco do Brasil Na presidência do Banco do Brasil, assume Paulo Rogério Caffarelli. Ele é formado em Direito com MBA em Direito Societário e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas e mestrado em Gestão e Economia de Negócios pela Universidade de Brasília. Antes de assumir a presidência do Banco do Brasil, ele ocupava o cargo de diretor executivo da Companhia Siderúrgica Nacional, onde também era diretor executivo de relações com investidores. Caffarelli já trabalhou no Banco do Brasil, inclusive foi lá que iniciou a carreira, onde permaneceu por mais de 30 anos em diversos cargos da diretoria executiva. PETROBRÁS Pedro Pullen Parente já foi ministro de Estado entre 1999 e 2002. Também foi membro do Conselho de Administração da Petrobras entre 1999 e 2002 e presidente do Conselho a partir de março de 2002. Foi consultor do Fundo Monetário Internacional e de instituições públicas no país. Atualmente, ele é membro do Conselho da SBR Global. Parente também é presidente do Conselho de Administração da BMF Bovespa desde março de 2015. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Gilberto Occhi é formado em Direito, com pós-graduação nas áreas de Finanças, Mercado Financeiro e Gestão Empresarial. Funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal, exerceu as funções de gerente de mercado no Espírito Santo, superintendente regional em Sergipe e em Alagoas. Foi ainda superintendente da região Nordeste e vice-presidente de governo. Occhi também foi ministro das Cidades e da Integração Nacional no governo Dilma Rousseff. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada O economista e administrador Ernesto Lozardo assume o IPEA. Ele foi secretário do Planejamento e Economia do Estado de São Paulo. Também foi presidente da Prodesp, empresa de informática do Estado de São Paulo. Atuou como diretor da Caixa Seguros e integrou o programa Jovens Economistas do Banco Mundial. É consultor de empresas em Finanças e Economia e membro do Conselho de Administração de Empresas Privadas. Desde 1977, é professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. E o Palácio do Planalto também informou hoje pela manhã que o novo ministro da Transparência, Fiscalização e Controle será Torquato Jardim. Torquato Jardim que é considerado um grande nome do direito eleitoral brasileiro e que já foi por duas vezes ministro do Tribunal Superior Eleitoral. E agora a agenda do presidente Michel Temer continua. Às 11h, ele recebe o deputado Paulo Pereira da Silva, também conhecido como Paulinho da Força, e a direção da Frente Nacional de Luta. Às 11h30, ele recebe Ives Gandra Filho e, ao meio-dia, Pedro Taques. Às 15h, o presidente Michel Temer recebe o senador José Maranhão. Jaime. Paola De Orta, ao vivo do Palácio do Planalto. Obrigado, Paola, pelas informações. Bom trabalho para você. O presidente interino se reuniu também com o ministro da Justiça e secretário de Segurança dos 26 estados e do Distrito Federal. Esse encontro que aconteceu ontem, nesse encontro, eles discutiram medidas para combater a violência contra a mulher. A reunião ocorreu dias depois que uma adolescente de 16 anos foi estuprada por mais de 30 homens no Rio de Janeiro. No encontro, o presidente interino Michel Temer, o ministro da Justiça Alexandre de Moraes e os secretários de Segurança dos 26 estados e do Distrito Federal discutiram soluções para acabar com a violência contra a mulher. Temer lembrou que, durante sua gestão como secretário de Segurança Pública de São Paulo, criou a primeira delegacia da mulher do país. E afirmou que o combate à violência contra a mulher deve ser uma ação conjunta. Nós todos estamos preocupados e preocupados que estamos. Devemos trabalhar em conjunto para, se não eliminar, pelo menos minorar este mal que afeta enormemente a nossa sociedade. O presidente também disse que devem ser apresentadas medidas efetivas e imediatas para acabar com a violência. Ele também anunciou a criação de um setor para coordenar ações de combate aos crimes contra a mulher. O núcleo de proteção da mulher vai ser diretamente ligado ao Ministério da Justiça, com representantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública, da Secretaria das Mulheres e da Secretaria de Direitos Humanos. Também vão participar representantes de secretarias de segurança. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, anunciou a criação de um Cadastro Nacional de Medidas Restritivas, o repasse de recursos para remunerar policiais que vão trabalhar em horários de folga no reforço do policiamento e do efetivo das delegacias da mulher, e a criação de um protocolo único para atender as mulheres vítimas de violência. Nós vamos fazer uma metodologia única e, a partir disso, o ministério vai auxiliar as polícias locais. Nós vamos utilizar a verba que pode ser utilizada seja para a Força Nacional, seja nós apresentarmos e colocarmos esse dinheiro diretamente para as polícias dos estados. Vamos assinar convênios, assim como São Paulo tem a DGEM, a DGEC, o Rio tem também, quase todos os estados têm a possibilidade do estado comprar um período de descanso do policial. Esse período, parte desse período e parte do efetivo, quem vai fazer o convênio e pagar será a União mais direcionado ao combate à violência doméstica. Segundo os dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, em 2014 foram registrados mais de 40 mil estupros no país. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública faz a ressalva de que, em média, apenas 35% dos crimes sexuais são notificados. Já o IPEA mostra que mais de 70% dos estupros são contra crianças e adolescentes e também que 70% são cometidos por parentes, namorados ou amigos da vítima. O ministro Alexandre de Moraes anunciou ainda aos secretários de Segurança os nomes de três futuros gestores de pastas ligadas ao Ministério da Justiça. Na Secretaria de Direitos Humanos, deve assumir Flávia Piovesão. Na Secretaria de Políticas para as Mulheres, Fátima Pelais. E na Secretaria Nacional de Segurança Pública, Celso Perioli. Só no ano passado, o Ligue 180 recebeu quase 750 mil registros de casos de violência contra a mulher. Para especialistas, por ser confidencial e de graça, a central de atendimento é fundamental para incentivar a denúncia de crimes. Em média, 13 mulheres morreram por dia vítima de violência no ano passado. Os dados são da Secretaria de Política para Mulheres da Presidência da República. Nas ruas, não é difícil encontrar relatos de violência. Minha mãe. Ela já apanhou do meu pai. Minha mãe já apanhou do marido dela, que é uma violência contra a mulher. Não tem como não ser. E a gente, querendo ou não, cresce um pouco traumatizada, com medo de acontecer com a gente. Maria Inês foi violentada em casa quando tinha 22 anos. Foi um estupro, mas é... Tanto que o rapaz está preso ainda, que ele fez outras vítimas além de mim. Eu acordei com três coronhadas na cabeça. Foi horrível. Ela tinha quatro meses de vida. A mãe, ela faz 15 anos. Até hoje, ela faz tratamento. Os casos de violência contra a mulher podem ser denunciados em qualquer delegacia ou na Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180. A Central recebe denúncias ou relatos de violência, reclamações sobre os serviços da rede e também orienta as mulheres sobre seus direitos. No ano passado, o Ligue 180 realizou quase 750 mil atendimentos, número 54% maior que em 2014. Do total de atendimentos, cerca de 10% foram relatos de violência, a maioria contra mulheres negras. Violência física lidera o número de denúncias seguida pela violência psicológica. O Ligue 180 faz parte de uma rede de enfrentamento à violência que começou a ser implantada no Brasil depois da criação da Lei Maria da Penha em 2006. Representantes de defesa dos direitos da mulher acreditam que o 180 foi fundamental para incentivar as denúncias de violência. Outras pessoas que não há própria vítima podem fazer a denúncia. Então isso é muito importante. E essa denúncia pode ser feita inclusive de forma anônima, que é o outro grande dificultador. Às vezes as pessoas ainda encontram um certo receio, preconceito em se envolver diretamente. Nós temos esse caso, por exemplo, agora dos feminicídios no DF, os que aconteceram esse ano, e você tem ali mulheres que morreram e que não procuraram. E você tem inúmeras mulheres ameaçadas de morte que foram agredidas e que não morreram e que procuraram. Então você começa a estabelecer uma relação. Quem procurou está vivo. E algumas pessoas que não procuraram, infelizmente, o Estado não conseguiu agir a tempo de impedir que elas fossem mortas. Então é importante sim. E a lei tem trazido uma melhora na condição de vida da mulher, uma proteção mais efetiva, um empoderamento, e resguardando e protegendo essa mulher da ação machista, da cultura do patriarcado, da violência de gênero. Os estudantes que vão fazer o Enem já podem baixar um aplicativo do exame. A ferramenta traz informações sobre prazos, situação da inscrição, locais de provas, cartão de confirmação, gabaritos e resultados. É possível também fazer um checklist das ações já concluídas durante as etapas do Enem, o que vai facilitar o acompanhamento e a solução das pendências. O aplicativo está disponível nas plataformas Android, iOS e Windows Phone. Nós ficamos por aqui. Voltamos ao meio-dia com outras informações. Veja agora como foi o discurso do presidente interino Michel Temer na cerimônia de posse dos novos presidentes de instituições federais. Acompanhe também as novidades nas nossas redes sociais. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.